O professor que teria visto a estudante logo depois da queda e uma coordenadora do pátio foram ouvidos nesta segunda-feira. O professor teria perguntado a ela se ela estava bem, se ela precisava de algum apoio e segundo esse professor a jovem negou, disse que estava tudo bem, que não ocorreu nada de mais sério, só que os colegas perceberam a inquietude dela, uma mudança de comportamento e resolveram levá-la até a coordenação. Representantes da escola disseram em depoimento que não chamaram o socorro logo após o acidente, porque num primeiro momento parecia que não tinha sido nada grave. E quando Maria Eduarda começou a demonstrar mais sintomas, os colegas já tinham chamado a mãe, que estava a caminho do colégio. Quando a equipe do colégio, a direção, tomou conhecimento, a mãe já estava a caminho. Então, segundo eles, não era necessário acionar novamente a mãe e foi feito o acionamento do SAMU, do socorro médico, a pedido da diretora do hospital. A mãe alega que não havia sido feito esse pedido anteriormente, mas pela dinâmica de todos os acontecimentos, como foi tudo muito rápido, e podemos apurar também a parte de um print, de um dos celulares, que foi feito o acionamento do SAMU. De acordo com a escola, um professor teria se oferecido para acompanhar a estudante na ambulância. Nenhum funcionário acompanhou a jovem na ambulância, por questão do próprio SAMU mesmo. Eles barraram que alguém pudesse acompanhar essa jovem, permitiram apenas a mãe e uma colega. Agora precisamos esclarecer melhor isso. Mas ninguém da escola foi até o CAIS Nova Era por outros meios. Faltam agora somente alguns colegas da garota para serem ouvidos. E também uma oitiva muito importante, a da equipe médica do SAMU, que realizou o primeiro atendimento, que até agora não foi indicada pela Secretaria de Saúde aqui de Aparecida. São eles que vão responder por que o atendimento não foi feito de imediato. E por que a mãe e outros colegas da menina tiveram que colocá-la dentro da ambulância. E também por que um professor teria não sido autorizado a acompanhar a garota até o CAIS. Maria Eduarda, de 16 anos, segue internada em estado grave na UTI do Hugo desde o dia 7 de abril.